Quero te ver sorrir Ah, baby Fico olhando e entendo o teu sofrimento Sei que dói te castiga a todo momento Já passei por isso de amar Se entregar pensando que a felicidade Tinha vindo pra ficar Aí cai o pano O sonho se acaba Certo de que tinha tudo Se vê sem nada Então esquece esse alguém Que não te dá valor Não te dá carinho Não te dá amor Eu te vejo sofrer tanto Pelos cantos a chorar Estou sempre ao seu lado Mas você parece não notar Que eu quero te amar E que tem um mundo lindo pra você Meu amor não chora assim Eu vim pra te fazer feliz Quero te ver sorrir Meu amor olha pra mim Vencer a flor do meu jardim Quero te ver sorrir Sei que temos boas chances Pra felicidade Entre nós já existe uma boa amizade A verdade é que não posso mais te ver assim Perdida num caminho que parece não ter fim Me deixa te ajudar a superar esse drama Não sofra em vão Por alguém que não te ama E quem te ama está aqui bem na sua frente Não fuja Você vai ver que vai ser diferente Eu te vejo sofrer tanto Pelos cantos a chorar Estou sempre ao seu lado Mas você parece não notar Que eu quero te amar E que tem um mundo lindo pra você Meu amor não chora assim Eu vim pra te fazer feliz Quero te ver sorrir Meu amor olha pra mim Vencer a flor do meu jardim Quero te ver sorrir Quero te ver sorrir Meu amor não chora assim Eu vim pra te fazer feliz Quero te ver sorrir Meu amor olha pra mim Vencer a flor do meu jardim Quero te ver sorrir Meu amor não chora assim Eu vim pra te fazer feliz Eu vim pra te fazer feliz Quero te ver sorrir Meu amor não chora assim Meu amor olha pra mim Vencer a flor do meu jardim Quero te ver sorrir Eu vim pra te fazer feliz